Já vi tanto corno, mas não igual a esse Que assiste tranquilo um cara com a mulher dele Deitado na cama na maior esfregação O boi ainda fala que aquilo não é traição O outro passa a mão no popô, alisa todo canto E dá beijo na testa, na bochecha ela gostando A mulher se retorcendo com ele estimulando Ali já deve tá pingando, né de goteira que eu tô falando Esse é um reality show, ilha da tentação Que testa a fidelidade do povo na relação O Bentinho assistiu o vídeo da mulher E tem coragem de dizer que Gaia aquilo não é Gado ateu existe, ele é prova viva Mesmo vendo chifre, ele não acredita Como pode achar normal que outra mulher dele alisa Até se fosse um cego esse chifre ele sentia Essa ilhada perdição é mesmo um babado Mas devia ter outro nome, podia chamar rei do gado Ou de Gaia online, ou gado à vista Tufal manhoso, ilhadas perseguida Só de ver deitado junto a minha cara cair Ao vivo desse programa eu vazava, eu corri E minhas redes sociais tudo eu excluía Eu podia ser corno, mas minha cara ninguém via Descobrir uma traição já deixa a gente mal Imagina ser descoberto em rede nacional Milhões de pessoas vendo que tu é chifrudo Eu depois de uma cena dessa me zolava do mundo Pé de pano de conchinha, alisar os glúteos O marido vê a cena numa calma aquilo tudo Até fala que rolou beijo uns amados Mas ainda não vi algo relevante pra acabar com meu noivado Tchau 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 Tchau